e só chico boa noite foi loucas aqui de porta-a-legre olha só eu tô com uma dúvida bem grande aqui e hoje eu tenho Max Max tá só que a minha coluna não tá aguentando mais essa moto específico lugar o local agora onde eu me mudei tem bastante só alavanco aí eu chego em casa extremamente cansado mais da moto do que do trabalho em si só aí eu tô com uma dúvida cruel tem a lander e tem em malain as duas estão praticamente o mesmo preço lander aí a funcionária consegue fazer a 27 sem com o emplacamento e aí malain é 20 está 27 sem emplacamento mas daí eu tenho tempo disponível fazer em emplacamento sem problema nenhum aí uma coisa que eu tenho é a minha dúvida é a Yamaha é uma moto capada que não tem praticamente nada só tem ABS em freio dianteiro praticamente de tecnologia o painel é pobre não tem nada só que é aquela coisa de tu poder tirar da garantia né com os 10 mil quilômetros não incomodado se pode sair já a Royal as revisões são são mais caras e como o senhor mesmo fala né que a recomendação é ficar na garantia até terminar então me dá essa luz aí para saber qual é que seria compra mais nacional eu fiz o teste drive na Himalaya e eu me apaixonei pela moto e aí eu esqueci de falar que xr aqui em Porto Alegre tá completamente inviável eu entrei em contato com concessionária tá trinta e um e-mail e eles não tem nem previsão de entrega Lucas eu vou te dar duas sugestões primeiro aguarde aguarde porque a ronda ela tá para lançar uma xre nova e talvez talvez eles baixam o preço da xre como fizeram com a cb300f sair quem quem aposta nisso quem veio com essa ideia foi o Bill Gabriel Bill motoca preciso dar o crédito para o meu irmão Bill e eu cumpri essa ideia antes eu não tava nessa nessa onda não e o Bill ele falou gente eu acho que eles vão lançar uma nova xre e vão baixar o preço como fizeram com a cb300f eu não de início não concordei mas o Bill conversando com Bill eu hoje eu concordo com ele pode ser que não dei nada pode mas eu acho que onde a fumaça a de fogo pode ser que a ronda lance uma xre 300 com esse motor novo de 24 cavalos e meio baixando o preço e descendo sarrafa em todo mundo então se você esperar alguns meses talvez três quatro talvez dois mas eu não posso te dizer quantos meses você pode ter uma boa surpresa tá essa minha primeira sugestão aguarde pega o teu dinheiro aplica aplica o dinheiro e Observe porque tem coisa que vai acontecer no mercado tá tem mesmo vai acontecer só não sei quando a e a segunda é se você tá na dúvida cara vai de lander se você tá se sentindo é inseguro de pegar uma himalaia de ficar na garantia e depois sair da garantia e se dá mal tá cara vai olhar para a lander a lander você não vai ter dor de cabeça a himalaia não vai você não vai ter mais dor de cabeça como tinha antes mas ela não tem a mesma qualidade construtiva de uma lander ela não tem o mesmo controle qualidade de uma lander e eu não estou desqualificando a himalaia mas entre a qualidade de construção de mais de vamos falar dez anos de qualidade da lander mesmo com esses problemas que eu já apontei aqui a lander é a moto racional é a moto para quem tem a dúvida de cara vai de lander é de lander cara é chocha é manca se você olhar demais para o plástico arranha né mas é uma moto mais confiável mecanicamente falando agora não tem ABS nas duas rodas não tem um acabamento primoroso aí você fala assim pô mas você tá falando de himalaia cara pô mas a himalaia ela tem mesmo naquela coisa muito rústica o acabamento ainda digo que é melhor do que o da lander por mais que vocês você tá doidão tio chico gente eu não tô velho a himalaia ela eu achava que a lander duraria mais nos plásticos no acabamento do que a himalaia a lander enferruja mais a lander o plástico resseca mais a himalaia não vai ter isso não tem gente eu digo porque eu já tive uma 2020 e eu tinha uma moto impecável e a moto não ficava lambendo a moto então se eu tivesse a lander na mesma condição que eu tive a mim malanha cobrindo com capa deixando na chuva sem lavar dois três quatro meses a minha landa tava toda enferrujada e a mim malanha não estava mas ainda assim lucas eu digo vai de lander vai de lander se você quer a razão vai de lander agora se você vai dizer poxa mas eu curti para caramba em malanha cara moto na minha pegada tá lá de malanha agora saiba fique na garantia nos três anos não saia tá não sai da garantia a lander depois dos 10 mil sem problema crônico pode sair tá a bola tá contigo mas aí lembre-se da minha primeira sugestão aguarde tá contigo e aí não 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 então então